Quem precisa ser salvo, quem deseja ser salvo, deve fazer o quê? Invocar o nome do Senhor. É como, por exemplo, se você está numa situação de ameaça, você vai ligar para a polícia. Se você está num problema de saúde, você vai ligar para o hospital, SAMU, sei lá, você vai ligar para alguém. Você vai pedir socorro a alguém que possa te ajudar. Você não vai ligar para alguém que não tem como te ajudar. Não é assim que acontece? Se nós estamos precisando da salvação do Senhor, só Ele pode nos conceder a ninguém mais. A religião não pode. Os prazeres não podem. Nada nessa vida pode nos livrar do pecado que nos acorrenta. E aí, eu uso uma ilustração de uma cadeira. Por exemplo, Sandro, você que é o nosso ator da noite, chega essa cadeira um pouquinho mais para frente. Por favor, senta nessa cadeira. O Sandro está descansando sobre suas pernas ou sobre a cadeira? Tem gente que deve estar na dúvida. O Sandro está descansando sobre as próprias pernas ou sobre a cadeira? Não sei se dá para você observar, olhando para cá para o Sandro, que nós precisamos transferir a nossa confiança para Cristo. Precisamos descansar no que Ele fez. Assim como nós descansamos na cadeira e não na força das nossas pernas. Eu não vou fazer isso com Ele, mas eu posso me dar ao luxo de fazer esse ridículo. Imagine se o Sandro estivesse assim. Pode ficar, mas vai ter uma hora que não vai dar. E quantas vezes nós estamos assim, querendo descansar nas nossas forças, nos nossos méritos, no nosso diploma, na nossa experiência, na nossa competência, religiosamente enganados, indo para o inferno. Mas quando descansamos naquele que tem poder de sustentar a nossa vida, aí sim, estamos invocando o nome do Senhor. E recebemos gratuitamente, apenas recebendo pela fé, a salvação do Filho de Deus. Geralmente, nas nossas perguntas a pessoas que vão se batizar, ou na declaração doutrinária, o que é igreja? É o conjunto de pessoas regeneradas. Gente que se reúne para adorar e proclamar Jesus. Isso é igreja. O resto é qualquer outra coisa. Obrigado, Sandro. Então, nós observamos aqui que precisamos transferir nossa confiança para Cristo. E talvez aí, que muitos de nós se enganam. Porque vivemos num país religioso. Quem aqui não tem uma origem de igreja católica, de igreja evangélica, de umbanda, de candomblé. Todos nós aqui vivemos bombardeados pela religiosidade. Só que, religião é uma coisa que brota do homem para tentar alcançar algo de Deus. Mas nós não estamos falando da busca do homem em se religar a Deus. Estamos falando do amor de Deus para atrair homens pecadores, para se tornarem santos filhos dele. E foi isso que foi feito conosco. Aí talvez alguém pense assim, ah, pastor, muito bonito isso que o pastor está falando. Mas e se o pastor tropeçar? Lembra? Transferir minha confiança para Cristo. Não está nos meus méritos. Eu tropeçar é a coisa mais comum do mundo, porque o meu coração é mau. É enganoso. É o coração do homem e perverso. Agora, como eu transferi minha confiança para Cristo? É Ele quem vai me sustentar. E louvado seja Deus, porque eu confio na graça dEle, não nas minhas obras. E mesmo que haja falta, eu sei que eu posso contar com a misericórdia dEle. E isso, querido, eu gostaria que você meditasse. Você pode sair daqui um cidadão dos céus. Você pode sair daqui alguém perdido. Você pode partir daqui para uma eternidade com Deus para sempre. Você pode partir daqui para uma eternidade sem Deus para sempre. Você pode sair daqui como a personagem saiu, sem correntes. Você pode sair daqui como a personagem entrou, acorrentada. Sede sóbrios e vigiai. O diabo, vosso adversário, está ao de redor procurando alguém para destruir, para devorar. e a gente não sabe qual de nós é que está na fila para ir primeiro. Geralmente, a gente pensa que são os velhinhos que morrem antes, né? Mas se você observar, quem está morrendo não são os velhinhos, não. Os velhinhos estão espertos. Pode reparar. O salário do pecado é a morte. A qualquer momento, você pode partir. Para onde vai você se não houver amanhã? O salário do pecado é o problema. O salário do pecado é o problema. Obrigado.